A CIDADE NO BRASIL 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 Vai ser uma batida só pra duas Uma ação Agora eu vou indo Mais de uma ação Vamos ver o sinal Vai ter que encarçar a primeira categoria Agora quando estiver pronto É só dar o sinal Atenção Valendo 41.3 141.3 Ainda tem tempo 10 segundos 5 4 3 2 Tempo encerrado 141.3 Excelente marca É só dar o sinal Whisky, minguinha, corrente, cuiabissomcute E a bruxura, o local, olha só, o melhor escute Whisky, minguinha, corrente, cuiabissomcute Eu sou patrão, o funcionário, eu chego a te vender fora Sou perdoas melhores, fiando sempre na moda A caneta é onda, olha só, olha só, olha só O baile do Antara no Rio é o melhor Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri